Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, não é? Já vamos chamar o nosso time, porque a gente tem umas coisas tão importantes para falar para vocês hoje que vocês nem imaginam, viu? Vamos começar com os admirados e seus mochichos, hein? Para cá, Vlad Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos Olha, vou dar um aviso sério O que? Vou falar só uma vez Cuidado, vocês ficam mexendo com o cramulhão Ah Cuidado Tem mais espaço, hein? Olha, eu vou falar só uma vez Tá bom, tá bom Vamos aguardar o que vem por aí Sabendo de tudo e muito mais, Tiago Rocha Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde para todo mundo E olha só, Silvio Santos, vem aí Tem novidade sobre Silvio Santos Olá E a gente conta já já É, né? Vou gostar de saber E também tem uma fã com o Felipe Campos Tem sim, vem para cá, Felipe Fala, Sônia, muito boa tarde Fala, pessoal Sônia, olha, a Jojô Tadinho vai parar tudo hoje aqui no A Tarde é Sua Tudo Vai dançar? Tudo Hã? Vai dançar? Ah, ela, você sabe que ela para tudo Vamos ver o que tem de bom da Jojô aí Que a gente sempre torce muito por ela, não é? Gente, vamos fazer o seguinte? Girando, a gente já volta e começa a nossa roda da fofoca em um minutinho Bom, de volta aqui ao nosso programa Vamos começando a nossa roda da fofoca Falando sobre Jade Picon Essa menina nasceu com uma estrela Que pode a oposição protestar, bater panela, fazer o que quiser Mas ela está na novela e ela não começa assim como uma figurante de luxo Ela já começa com o Humberto Martins Sendo a filha do personagem do Humberto Martins Vocês já viram uma coisa dessas? E mais do que isso Ela é elogiada pelo Humberto Martins Que é um tremendo de um ator, né gente? Esse também faz qualquer tipo de papel De descamisado, como ele já fez Lindo que sempre foi Essa imagem não superou o talento dele, não Ele é um ator consagrado Vai fazer o papel de pai da Jade Picon Já saiu aí dizendo no podcast Que ela é boa É isso que ele fala Ela é boa A gente bateu uma bola Eu contrascenei com a Ana É boa Então, poxa Se ele está falando uma coisa dessa A gente tem que parar para prestar atenção Porque nós vinhamos defendendo aqui Puxa, pintou a chance Pintou o convite Deixa ver o que acontece Vamos ver se ela tem o que mostrar aí Mas depois ela vai ter Realmente que tirar a DRT Aquelas coisas todas que a gente sabe Existe esse trâmite por enquanto Ela está como convidada muito especial E vai aí fazer a influenciadora que se dá mal Porque se envolve em fake news E ele é o pai dela E ele já está elogiando-se Que mais o quê? Começa com os dois pés direito Adianta o pessoal protestar e falar mal? Não adianta Mas ela já está com o provisório Com o DRT provisório Já está A Globo providenciou muita coisa para ela Abriu o caminho dela Com o provisório sim Agora ela precisa pegar o definitivo E aí o definitivo você tem que prestar um teste Sei lá É, aí ela vai ter inclusive essa participação no currículo Já tem uma Algumas coisas acontecem que a gente não consegue compreender É, é verdade Mas somos obrigados a entender Por exemplo, alguns autores já tem os seus artistas preferidos Você chega lá e fala Olha, eu quero Sônia Abrão na minha novela Não vou Aí eu vou colocar Sônia Abrão Não vou Se alguém chamou a Jade Picon A culpa não é dela de ter sido escalada Alguém foi lá e falou Olha, eu quero a Jade Picon Não interessa as circunstâncias, motivos, razões Eu quero a Jade Picon Ela não está tirando o lugar de ninguém Não, ela foi convidada Ela foi convidada porque querem a Jade Aí fala assim Ah, poxa vida, mas tinha tanta gente bacana para chamar O pessoal falando do DG Do DG Mas gente, se a personagem é uma mulher Como é que vai chamar o DG? Se o perfil da personagem é a Jade Então eu acho que ela não está tirando o lugar de ninguém Tanto que o DG já está fazendo trabalho Ela não foi lá se oferecer Fazendo locução para o streaming da Globo Então tudo sim, todo mundo arruma o seu tempo E a sorte dela Ele já está escalado para alguma série Tem alguma coisa também Por aí também o DG já está escalado Já já a gente ouve a opinião do Thiago e do Felipe também Bom, voltando aqui para a bancada Fala Thiago, o que você acha? Não, eu acho que merece Da mesma forma eu não via como, por exemplo Estou torcendo para o Rodrigo Mussi Estão especulando aí que ele vai Apresentar o Rock in Rio, né? Estou torcendo para ele Mas se você for ver bem Não é a praia dele Que ele não é da comunicação Ele era administrador de empresas E também está tendo essa oportunidade Vá, boa sorte Se não tiver talento Necessariamente vai ser excluído Se tiver talento Continuará fazendo Aproveita bem a chance Aproveitem as oportunidades É isso? Gente, se pintou a oportunidade Abraça e vai Diga E fica esse movimento na internet, né? Tipo, ah, porque para você ser médico Você precisa estudar Para você ser advogado Você precisa estudar Precisa ter OAB, CRM, enfim E tal Agora para ser ator Qualquer um pode ser Eu acho que não é por aí Eu acho que em primeiro lugar Você tem que ter talento E existem profissionais Perdão Existem profissionais capacitados Para avaliar o talento do pessoal Existem mais de 80 produtores de casting Dentro da própria Rede Globo Então se eles enxergaram E viram essa possibilidade Ela que seja feliz Vamos ver no que dá, né? E o negócio é esse Ninguém nem imaginava Que a Grazi Massafera Poderia ser a atriz que ela é E foi Já arrasou de cara Primeira novela que mandaram A Grazi Massafera Ela já ficou com o mocinho da história Lembra? Sabrina Sato Com o Thiago Lacerda Sabrina virou uma grande apresentadora Uma figura incrível É celebridade mesmo Então, né? Deixa acontecer Vamos ver Vamos ver o que que rola aí Bom Lumena A psicóloga doida Do Big Brother Brasil 20, né? 20 É A Lumena Muita gente achava Que ela que tinha Que estar no divã Não consultando as pessoas Embora ela já tivesse saído Dessa área E tivesse só na pesquisa De psicologia O que a gente achou bem melhor Sei lá A impressão não era das mais, né? Assim, positivas, não Pelo que passava através do reality show A gente nunca viu Pessoalmente Mudou de área Resolveu ir pro OnlyFans Produzir conteúdo adulto Ou seja, né? Coisa de cunho sexual Nudez Erótica Que fatura muito Porque ela chegou a faturar Em um mês 100 mil reais De cara De cara A estreia da Lumena Uma semana Na verdade Numa semana 100 mil reais Aí a Lumena Estreou com os dois pés direitos Também Porque olha só Ela, né? Como psicóloga Ia demorar um tempo Aí pra ganhar 100 mil reais Em uma semana Ela faturou isso Então provavelmente Ela fique nessa área Aí mais um tempo 100 mil reais Acho que uns 10 anos De Big Brother Com um cachê de mil, né? É Dá isso mais ou menos Pelo menos um ano De Big Brother, né? A gente estava falando De Lumena Aleluia Né? Fala 100 mil 100 mil Belo de um cachê, hein? Uhum Se a gente for Levar a consideração A época que as Famosas ganhavam Pra pousar em revistas Né? É muito legal Muito legal E assim Eu vi Eu vi os ensaios dela Lógico Todo mundo deve ter visto Pela internet Não que eu tenha assinado A Unifance Pra ver A Lumena Mas A informação Tá aí Mas O ensaio dela Tá lindo Mas ela é bonita Ela sempre foi bonita Ela tem um corpo Fenomenal Doidona Mas bonita E pelo menos Ela tem de chata Tem de bonita É verdade Eu não acredito Que ela tenha ganho Tudo isso Em uma semana Ah, você lembrou Porque também A pessoa não vai chegar E vai falar Que foi um fracasso Eu não tô falando Que foi um fracasso O negócio dela O povo começa a falar Tanta coisa Olha, eu tenho isso Eu tenho aquilo Em uma semana É muito pouco tempo Pra tomar essa movimentação Você acha que você faria Você acha que você faria quanto Em uma semana Ah, 50 centavos Vamos deixar essa discussão Pra depois Não é? Porque agora Nós vamos com a nossa Primeira página E a gente vai chamar O nosso repórter Bruno Tálamo É isso mesmo, diretor? Vamos chamar o Bruno Tálamo Fala aí, Bruno Cadê? Oi, Sônia Abrão Muito boa tarde Aí pra você Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sônia, cumprimento Meus queridos amigos Aí, Fê, Thiago e Flávio Fala, queridão A todos que nos acompanham Também Muito boa tarde Olha só, Sônia Abrão Ontem nós estivemos Eu e nossa equipe de reportagem Nós estivemos em um festão Que parou em São Paulo Uma festa Em comemoração aos 10 anos De uma marca de maquiagem Muito famosa Então, claro Aquele evento pomposo Que contaria com a presença De muitas celebridades Dentre essas celebridades Sônia Abrão Que estavam na lista aí de convidados Estava também Cimária Então, Cimária Cimária É E ela foi pro sinal Aí está a foto dela Foi com um look arrasador Um óculos escuro futurista Felipe pode comentar melhor depois Mas chamou a atenção Dos profissionais de empresa Ela estava muito bem vestida Né? Estava muito elegante Está com um corpo escultural Está treinando, viu, Sônia? Porque, olha As últimas duas vezes Que eu encontrei com ela Ela não estava tão treinada assim Realmente está com um corpo De academia Estávamos nós, né? Todos nós jornalistas Aguardando a Cimária chegar No nosso espaço reservado A imprensa Eis que chega o primeiro aviso Da assessoria de imprensa Do evento, Sônia Abrão O que é? Gente, galera Reúne aqui Está terminantemente proibido Qualquer tipo de abordagem A Cimária Quando ela passar pelo Black Drop Dos anunciantes Ela não vai responder pergunta Não adianta chamar Não é pra fazer isso Até porque foi uma das cláusulas Contra atuais Pra que ela estivesse hoje Aqui no evento Que ela não fosse abordada Por nenhum jornalista E que nenhuma pergunta Fosse feita a ela Esse foi o primeiro recado Dado pela assessoria de imprensa Pra que que vai, né? Pois é, Sônia E aí nós estávamos lá Ok, foi dado o recado Nós entendemos Estávamos ali Aguardando a medida Que o tempo passava Aumentava O rumor Ó, Cimária está chegando A Cimária está chegando E aí, Sônia Abrão Vem mais dois avisos Esses não direcionados Aos jornalistas E sim a mim pessoalmente Uau Eu tenho uma má fama De não respeitar muito o protocolo Entre os assessores de imprensa Meu Deus E aí veio dois avisos Diretamente pra mim Ó, Bruno Não é pra fazer pergunta E eu falei Ok, eu já entendi Eu já entendi Até que a Cimária Chegou, Sônia Abrão Passou ali no Black Drop Fez as poses dela Ficou 15 segundos Entrou muda Saiu calada E não se pronunciou a respeito Lógico, todos perguntariam A respeito da separação Com a Simone Problemas de saúde Que ela vem enfrentando Mas não deu nem chance Não deu nem chance Pra gente, Sônia Abrão Entrou muda E saiu calada E respeitamos a determinação Da assessoria de imprensa Tá, mas o que ela foi fazer No evento? Então, só dar o ar da graça E mais nada? Eu acho que ela foi receber O cachê, Sônia Ela era contratada Pra estar lá Tá, aí não tem jeito Aí tem que estar mesmo Mas já cercada Por essas determinações Não vai falar Sobre nada Porque tá todo mundo A Simária Esperando a Simária Reaparecer Depois daquela Entrevista desastrosa Que ela deu Detonando a irmã Falando tudo Que ela falou Pra perguntar Vai ter volta A Simone e a Simária Já fizeram as paz Como é que fica as coisas E a separação Porque a semana passada Estavam dizendo Que o ex-marido Estava aqui no Brasil Veio da Espanha Aqui pro Brasil Estava na casa Em que ele vivia Com a Simone e a Simária Enquanto eles eram casados Essa casa Que estaria sendo alvo De uma disputa Terrível Na justiça Ele quer metade da casa Se ela não der metade da casa Ele quer que ela pague o aluguel Porque a casa seria dos dois E ela tá morando lá E ele tá morando na Espanha Enfim Um rolo gigante Um rolo daqueles E de repente ela aparece Mas ela não quer esclarecer Absolutamente nada É o direito dela? É Mas é uma imensa frustração Pros fãs? É Pra imprensa então Que tava lá pra isso Né Bruno? Dançou Pois é Porque geralmente Vem essas determinações mesmo A gente já tá acostumado Com esse tipo de A pessoa passa A gente começa contornando Faz uma perguntinha ali Depois tenta alguma coisa A gente não teve chance nenhuma Mas foi a zero Não arrancamos nada Na sua marcação Já tava todo mundo ali Na verdade Com toda certeza Vocês acham disso? Tanta polêmica que ela tinha Pra resolver Pra explicar Pra comentar Seria grande chance Primeiro que ela não é modelo Ela não vive só de imagem Ela é cantora Ou seja Ela comunica Precisaria falar com a imprensa E outra Da próxima vez Quando forem fazer um evento E a pessoa não vai falar Avisar antes Porque às vezes você pauta também Os colegas vão lá Querem falar Olha se a Mária vai estar nesse evento Vamos lá ver O que ela tem pra dizer Chega lá Avisam quem não fala Quem não fala antes Exatamente Tinha que ser aquela coisa Como a gente já viu acontecer Muito principalmente nos Estados Unidos O pessoal bota a câmera no chão Cruza os braços Se recusa a registrar Tem umas coisas muito loucas assim Mas aqui não costuma acontecer Fala Eu acho muito louco tudo isso Sabe por quê? A pessoa Ela pega a rede social dela Só falta ela mostrar o alfinete Que tem na última gaveta Do closet Olha eu tenho esse alfinete dourado Eu tenho esse alfinete prateado E aí Porque você vê aí Ela tem poucos A cara de pouquíssimos amigos Entrou Sim E não teve Como verdadeiro curacão E agora Eu acho que assim Os assessores de imprensa Eles são tão jornalistas Quanto nós Cada um defende o seu pão Da forma que lhe for mais conveniente O assessor de imprensa Ele trabalha pro artista Ele trabalha pra marca Nós trabalhamos aqui pro público Que quer saber o que está acontecendo Ninguém Ninguém tem obrigação De dar entrevista pra ninguém Mas um boa tarde Um boa noite Ou até logo Se o programa não interessa Isso daí Tá dentro do script Agora Tentar você Colocar a regra do jogo Olha você não pode perguntar Você defende o seu pão aí Que a gente defende o nosso pão de cá E tá tudo certo É mas assim O que é mais estranho É que tudo O que todos queriam perguntar E que ela esclarecesse Isso foi tudo provocado Por ela mesma Porque ela disse Um quilo de coisa Que nem seria necessário Ter sido dita Ela foi lá Fez isso Agora fica bancando a musa A diva no pedestal Tá lá Ninguém chega perto Ninguém se aproxima Não ouse fazer uma pergunta Viu Bruno? Não ouse fazer a pergunta Eu entendi isso Eu não consegui entender No terceiro aviso eu entendi Ah palhaçada Fala Felipe Olha Eu acho assim A irmã chamou tanta atenção dela Pra ela dar vestida Foi ela brincar Ela foi vestida Foi ela brigar Ela foi vestida Eu se eu fosse a Simari Eu teria ido pelada Como ela sempre foi Que a irmã fala assim Se veste um pouco mais E eu ontem não Como ela brigou Agora ela foi vestida Ela fez ao contrário Da cabeça aos pés Da cabeça aos pés Lindíssimo vestido Realmente um tubinho arrasando Simari ela é bonita O corpo tá deslumbrante Enfim e tal Mas você sabe que eu E nós que trabalhamos com isso Eu acho que é extremamente desnecessário Você ter essas atitudes Então quando você tem essa atitude Você compactua ainda mais Com a questão E dá razão ainda mais pra Simone Quando fala que realmente Ela era um pouco mais difícil E que todas as entrevistas Que a Simone já falou dela Então assim Eu acho que não precisa disso Eu acho que pra acontecer Um negócio desse Você tem que saber exatamente Aonde você quer chegar Exatamente E se ela quer chegar Dessa forma Sendo a intocável Aqui no Brasil Pra ela vai ser um pouco difícil É muito complicado Tudo foi provocado Por ela mesma Agora parece que a imprensa Que é a culpada Não chegue perto Por favor Ridículo Geladeira Pra Simaria Por favor De tubinho azul e tudo Redes sociais Bruno Tala Vamos lá Sra. Abrão Eu vou deixar aqui O meu Instagram Que é o Arroba Bruno Tala Obrigado Sônia Boa sequência de programa Pra todos vocês Até amanhã Obrigada querido Até amanhã Viu Bom Tá sabendo Já É isso mesmo Nesse horário Não é possível Então eu quero aproveitar E te convidar Pra se inscrever Lá no meu canal do Youtube Youtube.com Barra Thiago Rocha BR Tem uma atriz Da TV Globo Que ninguém sabia Ela confessou Que foi Sofreu muitas agressões E ficou cega Inclusive por conta Das agressões Do ex-namorado Nossa É ela relatando Essa história E a gente nunca soube Tá lá no Arroba Thiago Rocha BR No Instagram também Tá bom Sônia Abrão Mas vamos falar de alegria Domingo A gente lembra de quem? O maior Silvio Santos Daqui a pouco Ele vai falar sobre o Silvio Porque agora é No Limite No Limite Ah tem essa também E ó Tá cheio aqui Tem uma atrás da outra A gente tem uma lista enorme Porque olha Na final do No Limite Sônia Abrão Tem gente que não vai participar Como assim? E o assunto é sério E seríssimo Inclusive Um comunicado Para a imprensa Já foi enviado Eu tenho comunicado Vou mostrar para você O que acontece? Hoje é a final do No Limite Porque o Matheus Ele não vai participar Tá? O Matheus não participa Esse aí ó O Matheus O Matheus não vai participar É o da mordida da aranha? Aranha? É? Não Não, não tem nada Não, eu tô falando sério Diretor Não Era a mordida de uma aranha Que ele ficou com uma ferida imensa Na perna Se fosse o negócio da aranha Sônia Abrão Nada disso Ó No início da semana O Matheus começou a apresentar algum sintoma de monkeypox A varíola dos macacos A varíola dos macacos Caramba E prontamente fez o exame Meu Deus Ontem foi confirmada a infecção pela varíola Varíola com isso ele precisou ser internado E não vai comparecer Afinal do programa que acontece hoje Meu Deus Eles estão inclusive pedindo Para que todos mandem energias positivas Para que ele se recupere o quanto antes E possa estar de volta Por enquanto ele se encontra estável E assim que puder Vai explicar tudo É a equipe do Matheus Que assina o comunicado Eba Aqui a pouquinho Olha só Jojo Todinho Causando em Paris Em Paris Jojo Ele é bravo Cuidado Cuidado Youtube Jojo Todinho Jojo Todinho Mais uma vez Que tiro foi esse Jojo Mais uma vez Jojo Foi lá para Paris Porque ela é embaixadora Da Goutier Que nós sabemos Sim Que lançou o perfume Enfim E Jojo Resolveu Debandar por lá Com esse look Com esse look Que ela está passeando E deslumbrando Lá pelas passarelas de Paris Mas você não sabe Sônia Abrão O que é? Nós sabemos Que a internet Não deixa nada quieto Sim E o que acontece Começaram aquela história Ah Porque a Jojo Porque parece uma cortina Enfim Aí porque parece Eu achei na verdade Quer ver? Eu queria que vocês dissem Felipe Ela é brava Vê se pode Sônia Abrão Sônia Abrão Vê se pode Um negócio desse Claro que não A gente não pode Fazer isso A gente não pode A gente não pode Fazer isso Com a Jojo Todinho Claro que não É de grife Esse vestido É de grife É de grife É? É Não é de grife Sabe o que eu acho Eu acho assim Eu acho que a Jojo Ela faz isso Para causar O sofá também é de grife? O sofá Parece A roupa é da Gente, vocês são muito mal doados Essa internet Olha, eu pago com gosto a internet, sabia? Eu pago com gosto A Sônia Abrão Sônia Abrão não gostou muito não Eu não posso dizer mesmo Olha só A Jojo Ela é Ela não adianta Porque ela tem o estilo dela mesmo Ela vai continuar usando Mas tem coisas assim Que realmente Não é legal Entendeu? Eu acho que ela poderia apostar mesmo nos looks que ela já está usando Enfim Porque eu não sei Eu não gostei Eu não gostei muito desse look Eu gostei Mas não tem a semana de moda? Não tem nada demais Eu gostei do look Mas que parece que o sofá que você trouxe Parece também Então também está tudo certo Cada um veste o que quiser Ela está quebrando aí o padrão De que gordinha não pode usar drapeado Não pode usar manga fofa Não pode usar nada De que tem que ser uma coisa lisa Tipo bata, túnica a vida inteira E não é assim E tudo que ela coloca cai bem nela Cai, ué Pode ser apertada Pode ser apertada Na verdade assim Eu não estou Não é porque é gordinha Eu não gostei do modelo Não, mas o pessoal criticou por conta disso também Eu achei que ela está passada Do modelo ou por causa de estar na Jojo? Por causa de estar na Jojo E porque ela é uma mulher gordinha Não, sim Não, eu não gostei do modelo Do modelo do vestido Já é um padrão Um direcionamento De que não pode Nem manga fofa Nem drapeado Nem babado Não pode nada Porque parece que você já Tem excessos em você Você não vê a Jojo que põe até pio dental Tem mulheres que não conseguem colocar pio dental Ontem, ontem, num modelo vermelho Lindo, lembra? Vê se vocês têm aí Eu vi um de vinil Um de vinil Exatamente Lindo, lindo E vinil pra acertar é difícil também É? E assim, justíssimo Agarrado E ela estava lá agarrada no modelo mesmo E arrasando, arrasando Às vezes é que era o modelo do vestido Mas vocês querem ver como ela está lá em Paris Com toda essa Que foi? Com todo o que fizeram Que escudambaram ela Chamando ela de sofá, de cortina Olha como ela está lá em Paris E eu vou dançar Onde ninguém possa olhar É a nova moda da internet Essa música Do Chico Chico E ninguém pode cantar Ai, que barba Minha canção Um abrigo Um amigo Um acorde suspenso invertido Olha que lindo Vestido todo de lenço Ela está ligando, né? Lindo Sabe o que está atrás dela? Maluma Neymar Sim Apenas Quebra tudo Tapete vermelho para Jojo Tapete vermelho para Jojo Tapete Ah, era no era sofá? Uhum O manchete do Tá Sabendo Faz tapete vermelho Ah, a Sônia Abrão Silvio Santos Vem aí Ah, esse ia contar E com novidade já já Oba Muita novidade A gente gosta, né? Olha aqui, gente O assinante Rede TV Plus Tem chance de ganhar prêmios Todos os dias Aqui no nosso programa E hoje Quem está pronto aí Para ganhar dinheiro, hein? Vocês, né? Então já pode abrir A câmera do seu celular Porque o QR Code Vai entrar na tela agora E você pode ganhar 500 reais Capturando esse QR Code Então não perca a chance De ganhar dinheiro Imediatamente E de forma segura E tem mais Para quem ainda não assinou Fazendo a sua assinatura agora Você pode ganhar Até 300 reais Com uma roleta exclusiva Você faz um cadastro Super simples Escolhe sua assinatura Por apenas 5 reais E com o clique do seu celular Ganha dinheiro na hora Além de todos os outros prêmios Que você concorre Todos os dias Com a programação Da Rede TV Tá? Então não perca não Que o QR Code Está por aí Vamos saber se já capturou Ou não Capturou? Oba! O pessoal está fiado mesmo Então não perca tempo E assine já O Rede TV Plus O próximo ganhador Pode ser você Tá certo? Tá sabendo, Thiago Rocha? Tô sabendo, Sônia Abrão E vou contar, hein? Conta O pessoal está lá No meu YouTube Youtube.com Barra Thiago Rocha BR Thiago com TH Atriz da Globo Falando que ficou cega Depois de ser agredida Pelo ex-namorado dela Mandar um beijinho Para a dona Kika Mãe da Sabrina Sato O Felipe conta Ah, dona Kika Olha Um beijão para a senhora Um beijão Conta de tudo ou não? Não conta Pode contar, diretor? Da dona Kika Pode? Pode? Pode Dona Kika lançou um livro A gente mostrou O que você mostrou Eu achei bonitinho Porque hoje, né? A tarde Ela estava dando uma entrevista No... Não é isso Não Eu vou buscar uma arma Só um minuto Gente Não vou dar recadinho Gente, não é isso Meu Deus Você já falou Você já falou Hoje? Você estava ofendido Em bagunçamento? Eu perdi para ele falar Isso? Eu lembrei Você lembrou Você lembrou Que bom Agora tudo bem Agora eu quero mandar um beijo Para a dona Kika Dona Kika ia lançar hoje O livro dela na Bienal Isso Que inclusive nós fizemos uma matéria Com a dona Kika No lançamento do livro De culinária De receitas que ela fez E aí o que aconteceu Hoje Ela ia para lá Para poder assinar os livros Enfim, fazer toda a tarde autógrafo E foi diagnosticada com Covid Poxa vida Positivou para Covid-19 Mas está bem em casa Está sossegadinha Feliz da vida Curtindo a tarde é sua Isso Feliz da vida Olha Dona Kika Um beijão para a senhora Beijo Kika Melhoras Beijo Dona Kika Força aí Logo passa Se Deus quiser Parabéns pelo bom gosto Saúde Daqui a pouco Está tudo certo Daqui a pouco Ai ai Mas o livro Fazendo sucesso Ela é uma figura A gente adora Dona Kika Realmente Beijo Beijo Força aí Logo vai passar Essa história E aí vai continuar Vai fazer outros lançamentos Vai Com tudo Eu vou trazer Qual que é a hora Dona Kika aqui Vamos Vamos Diretor deixa Vai ser muito legal Com certeza Viu Bom Olha Tem a história Que o Thiago Ia contar Não sei se vai Que é a história Olha do Marrone Eu tá sabendo Número Olha Sônia Abrão Esse é o rolo Daqueles Porque o Marrone Ele Você sabe que ele tem Muitos empreendimentos Ele é um cara Muito Ele tem esse lado Empresarial Bem aguçado Ele tem um lado Um time empresarial Muito aguçado Só que acontece Ele era sócio Do Cristiano Araújo Mais algumas pessoas Lá em Goiânia O que que acontece Cristiano Araújo Morreu No primeiro ano O negócio deles Foi muito bem Deu lucro Tava tudo certo Essa nota inclusive É do in off Da Fábio Oliveira E aí nessa história toda Nos anos subsequentes O negócio foi De mal a pior O que que acontece Vai Minguando dinheiro Aquela coisa toda E o Cristiano Araújo De sócio Tava lá Tem todo um processo Depois que a pessoa morre Pra tirar da sociedade Isso não foi possível Só que o que que aconteceu Além do prejuízo Do negócio deles Teve também Uma enxurrada De processo trabalhista Que foi mais ou menos Avaliado De 400 a 700 mil reais E vocês sabem Como é que é essa história Vai indo Vai indo Vai indo Só que o Marrone Queria sair dessa sociedade Porque falou Gente o negócio acabou Não tem mais Aquela coisa toda E ninguém pode sair Dessa sociedade Enquanto a parte Do Cristiano Araújo Não for resolvida Do inventário Como ele O inventário Não foi feito Não foi solucionado Estão todos No mesmo a história E o dinheiro Vai indo embora Porque Os processos correndo Correndo E vai muito dinheiro Eu resumi pra vocês Porque se a gente For falar absolutamente Tudo Porque olha É uma pendenga judicial Que vai se arrastando Que são muitos sócios É empreendimento muito grande Mas só de trabalhista É de 400 a 700 mil reais É muito dinheiro É muito dinheiro E o Marrone queria sair E não pode sair Por conta do inventário Não tem como analisar Essas coisas de inventário Elas demoram muito tempo Para tudo Para tudo mesmo É impressionante Por que será que demora Tanto tempo Esse negócio de inventário Eu não sei É uma burocracia É um negócio tão caro Tão burocrático E às vezes todo mundo Quer ter direito à herança Mas ninguém quer pagar O inventário É, exatamente E aí não sai, né Porque se você não paga O inventário Não sai Mas fora isso O próprio processo Toda a burocracia É muito lenta Infelizmente Dá esse tipo de coisa aí Sabe que ontem O Felipe Estava mostrando pra gente Trecho da live Que ele fez Com o Thierry Aquela coisa toda E a gente Ainda falou Que ele assumiu E repercutiu Em tudo quanto é site Foi, foi Foi uma nota muito replicada mesmo O Felipe conseguiu Do Thierry A declaração De que ele ficou assim Com a coreógrafa Que o treinava Pra dança dos famosos A Carla Bruno A Carla Bruno E ele falou tão bem E tão bem E tão bem Que nós falamos assim Nossa história Tá continuando Não foi só enquanto durou A dança dos famosos Não E aí vem a informação Também Do em off De que eles estavam juntos Em Campos do Jordão Olha que beleza Você acertou na música Pois é Fazendo a capa Parece que vai ter uma parte Ou capa Alguma coisa Lá em Campos do Jordão Dá caras Pra que eles Assumam Ah não Que eles assumam não Mas ele já assumiu aqui Não Mas agora com fotos Com beijo Com chiquê Não Mas isso aí Não O Thierry é maravilhoso Só que agora Nós já sabíamos Inclusive eu dei essa nota aqui Que eles estavam juntos Claro Estavam juntos Há muito tempo Desde a casa Desde a casa Então ele só vai assumir aquilo Que todo mundo já está sabendo Através do bafão Que é realmente Foi através do bafão Que é realmente O que todos nós já sabíamos Que eles estão juntos Pedir pra ficar seguindo ela Você que é fã Que é meu fã Você que é moça também Ele encheu a bola Mas só que você viu Que ele falou ontem O que? Quando eu perguntei da Gabi Que ele nunca diz nunca É Exatamente Mas até ver o que o destino reservou Vamos curtindo aí Pelo jeito está muito legal O lance dele com a coreógrafa Com a Carla Bruno A dança dos famosos Não trouxe pra ele a vitória Mas trouxe a Carla Bruno Pois é Então foi melhor ainda pra ele Bom Tem uma outra coisa Que foi a volta da Clara Castanho Às redes sociais Falando pela primeira vez Em relação a tudo que ela passou A história do estupro O nascimento do bebê A doação da criança Legal Tudo isso E ela fez um agradecimento A todos Aos fãs As pessoas que ajudaram Os médicos E está aí o texto Você quer ler, Vlad? Leio Ela disse o seguinte Os últimos dias não foram fáceis Mas eu queria vir aqui Para agradecer Por cada palavra de amor De afeto De acolhimento que eu recebi Que vem me respeitando durante este momento Com amor, Clara Castanho Tá aí, não é? De férias Mas a mordomia acabou Chega de substituição mesmo Vamos para o próximo Chegou no grupo, Sônia Abrão A Dóris Dias Nossa, falem por favor De como é ruim Esse programa Encontro Ô Dóris Dóris Desse jeito Olha E a Globo quer 20 anos A gente não precisa mais falar Que a Dóris já veio Já acabou o programa Dóris Contrata a Dóris Para a programação da Globo Lá cá Ah, vai lá e já olha Detona de vez, né? Nossa, mas levei um susto Vamos lá Qual o próximo? Olha só A Andrea, a Luís, a Caruza Está falando Hoje o Felipe Está parecendo a Magda Fala a boca, Magda Fala a boca, Magda Sai de baixo, Felipe Hoje ele estava com o parafuso solto Gente, repara não Repara não Mais uma, diretor Dá tempo? Não dá tempo Não dá Puxa vida Todo dia nós vamos fazer um boicote Tchau, gente Estamos indo embora A gente se vê amanhã Se Deus quiser Três da tarde Com mais uma A Tarde é sua Super beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.